Olá amigo do canal, tudo bem com você? Eu me chamo Sair Zeguiar. Olá a todos vocês e eu me chamo Cirléia Pasolini. É um privilégio poder estar aqui com você, mais um vídeo, com certeza, e nós vamos trazer aqui uma super novidade que acabaram de lançar no Brasil, ou melhor, fizemos o lançamento ontem, por volta de 19 horas, horário de Brasília, e eu quero trazer em primeira mão para você que é inscrito aqui no nosso canal, para você conhecer os nossos dois produtos que foram lançados ontem à noite e você está aqui agora nesse momento para conhecer os nossos dois produtos, beleza? Vamos lá então Cirléia? Vamos lá. O que foi lançado? Foi lançado um produto para você mulher, que é uma mulher de sucesso, uma mulher guerreira, uma mulher trabalhadeira, uma mulher empreendedora que vai ficar ainda mais empoderada, mais e mais com esse lançamento extraordinário. Olha aqui, lançou a nossa quarta linha da nossa linha de cosmética, né? O nosso perfume, gente, que fragrância maravilhosa, vai deixar você mulher mais empoderada. É uma fragrância aí bem adocicada, apimentada, que ela tem a pimenta, né? Pimenta rosa, também tem aquele docinho floral ali e bem adocicado. Eu amei essa fragrância, fiquei apaixonada e tenho certeza que você mulher que está aqui assistindo esse vídeo vai amar também, porque realmente é um perfume maravilhoso. E é o seguinte, Cirléia, não para por aí, viu? Os homens também não ficaram sem, tá? Enquanto a Cirléia tira da caixinha para mostrar para vocês, eu quero apresentar para você o nosso masculino. Exatamente isso, gente. Olha o nosso perfume, o nosso desodorante, colônia, ok? Para você, homem, homem, você vai chegar mais marcante, o perfume é madeirado, entende? Pensa numa fragrância incrível. E olha só que interessante o vidro, o vidro é muito bonito também, tem uma qualidade maravilhosa. Eu quero apresentar para você aqui, juntamente com a Cirléia, o casalzinho, né? Olha aí, coisa linda, né? Que presentaço para dar aí para a esposa, para o esposo, para um amigo, uma amiga. Maravilhoso, muito bom, uma fragrância muito boa e com certeza veio para deixar realmente, como o Salles falou, muito marcante, para deixar marcas aí, porque vai ser inesquecível esses perfumes. É impressionante quando você usa o perfume pela manhã, até meia-noite, uma hora da manhã, você está cheirando, você está com uma fragrância incrível, né? O corpo está cheirando. Por quê? Porque a fixação é maravilhosa, ok? Então, eu te convido, nesse momento, você que é empresário, ou também até mesmo você que é cliente, que gosta de experimentar perfumes diferentes, eu digo uma coisa com muita segurança. Eu tenho perfumes importados em casa, tá? Porque eu trouxe do Dubai, trouxemos do Paraguai, buscamos, né? Todas viagens que a gente passa, a gente sai, a gente compra e eu vou dizer algo para você. Nós já tínhamos comprado no México esses produtos, ok? Esses dois perfumes, esses dois. Só que a gente só usa eles. Os outros estão lá guardadinho no canto. Então, assim, só para você ter uma ideia, a fixação é perfeita. Você expressa exatamente quem somos, né? Quem somos através do cheiro, da fragrância, da qualidade, daquela ideia de você chegar, chegando, né? Atrair as pessoas pela fragrância, pelo cheiro, ok? Exatamente. E assim, né, Sainz? É uma coisa que eu fiquei bastante, assim, encantada que nosso perfume tem aí quatro fragrâncias, deixa eu me lembrar aqui, que foi lançado ontem, gente. Deixa eu me lembrar aqui, são quatro, cinco, seis. Na hora que você passa, naquele primeiro momento, você sente aquela fragrância. Depois, dando um minutinho ali, você sente já uma outra fragrância. E aquela que fica durante o dia todo, já é uma outra fragrância. Gente, é maravilhoso. É três em um. E fica, e fica realmente no teu corpo, na tua pele, na tua roupa. Não fica aquele cheiro misturado de suor com perfume. Não fica realmente, é apaixonante. Eu estou encantada, e vou contar um segredinho para vocês. O Sainz está mais apaixonado ainda, depois de eu estar usando. E é claro, eu também, né, gente? Porque que cheirinho bom, maravilhoso, um homem. Sim, obviamente. Passa perto de você, deixa aquele cheiro maravilhoso. Não tem como não se apaixonar, né, Sainz? Exatamente. Deixa eu falar uma coisa para você. Corra, adquira o seu. Você que é empresário, você vai poder comprar com desconto. Você que é cliente, você entra em contato com o empresário, independente da Omni Life. Sei tu, Cosmetic, nosso produto, sei tu, está arrebentando no Brasil. Adquira já o seu produto, tá? Adquira já o seu perfume, né? Para você, para a tua esposa, para a namorada, enfim. E já começa a levar isso para um monte de gente. Tem um monte de gente. Você sabia que o Brasil, ele está em segundo lugar hoje no ranking de vendas de perfumaria? Portanto, nós estamos no meio disso. E nós temos aqui uma qualidade incrível. Incrível. Então, faça o seu pedido já. Só lembrando, Sérgio, que os dois, ele tem 100ml cada um, tá bom? Sim, uma apresentação linda, né, Sérgio? Perfeito, né? Perfeito. Ficou linda, linda, olha aí. Muito, muito bom. 100ml cada um, o preço, bem menos que 200 reais, tá? Quando você vai comprar um produto de importar, você sabe muito bem que você vai pagar 200, 300 reais no perfume, aqui no Brasil hoje. Então, o nosso perfume, ele não perde por importado e está bem menos de 200 reais. Então, faça já o seu pedido, ok? Entre em contato com o empresário independente da Sertul Cosmética e já adquira o seu, se você é cliente, se você é também empresário, já faça o seu pedido para que você chegue, chegando, beleza? Última informação que eu quero te passar aqui. Se você já comprou o produto, já conhece, deixa o seu comentário aqui no nosso vídeo aqui. Ei, eu gostei, é top, beleza? E já deixa também o seu like aqui, compartilha esse vídeo com muitas outras pessoas, beleza? Sérgio Léia, muito obrigado, valeu. Estamos felizes, né, com o lançamento? Com certeza. A empresa OmniLive está só superando ela mesma, está crescendo. E tem mais novidades aí, com certeza, muito breve, teremos mais novidades. Logo, logo, já tem data marcada que vamos ter mais lançamentos. Olha, fantástico, incrível. Uma empresa que cada dia traz uma novidade, algo novo para nós, para crescermos, todos aí que trabalhamos, né, nós que trabalhamos empresários com a empresa. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, apresentando essa novidade para vocês, esse lançamento incrível. Um abraço a todos, ficam com Deus. Um abraço, queridos, Deus abençoe a todos. Saúde e qualidade de vida para você, porque isso você merece. Um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.